Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come, coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come, coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Vai na merda, vai, vai na merda, vai, vai na merda, vai Vai na merda, vai, vai na merda Cê já sabe família, quem começa essa bodega? Treca começa, vocês sabem muito bem as regras, então quem que é batalha boa grita sangue! Sangue! Tá ligado aí que o bagulho é punk punk, batalha da odeia, que que cês querem? Sangue! Tá ligado aí que o bagulho olha meus dênis, ô samurai eu sei que você engole pênis, tá ligado? Você é fã pra carai, ô samurai cê chupa o pau do Kenai, e chupa o pau do pai do Kenai, e do pai do pai da porra do Kenai! Ai carai, a rima que mostrou é o pai do pai carai, você chupa e só lavou! Então se liga só, você é o fela da AN, se liga enquanto eu for sargento você é meu fã, pensou que eu ia falar recruta? Rima as putas, porque eu to na labuta rimando até de manhã! Então se liga só, esse daqui é o Marcelo, visa o master calce, elos, tênis ou chinelo? Tá ligado aí que o bagulho é que é sincero? Faz barulho aí quem quer tomar um cogumelo! Eita, bicho! Bota aí! 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 Bota aí, bota aí! Presta atenção foi acontecer assim ó, falou Kenai! O Fael virou penais, tudo foi passando Adão que comeu Eva e maçã tá te burrando Aí o bagulho é sério, eu tô nem rimando Os cara quer ver sangue, eu já tô te explicando Cê tá ligado, Deca, te ganhar é bem facinho Sangue sai da sua bunda, negão, arranca o cabacinho Aí o bagulho é sério, eu falo pra você Cê tá ligado, mano, é raseada de procedência Cê falou de crédito, Master, Car e Visa Caô, você pega crédito lá na Crefisa Aí o bagulho é sério, só que cê não paga Cê tenta ganhar de mim, mas rimando, cê vem uma praga Cê tá ligado, mano, eu tô fechado com o Fael Melhor não fala, putaria, que é o retorno do atrel Oh my god Vamos lá, vamos lá Barulho para cima da outra capa Samurai Ruas era samurai Recomece, filho Aê, mano, mano, mano Eu lembro lá do moão que cê foi andando pra trás da tela fora Gostou de andar pra trás, tá dando a bunda até agora Aí o bagulho é sério, virou skatista Foi viado em Brasília no Rio Agora cê vem ser viado paulista E aqui o bagulho é sério Cê volta pra Brasília Samurai no improvisado É chefe de quadrilha Cê tá com bigode fino Pensando que tá no swing Mas tá igual meu mano ali Cê tá que nem um papai pig Só que cê tá magrinho Feio, esquisito e escroto Só parece porque cê pede e é sujo Igual a porco Você tá ligado? Aqui é só pipoco Tá igual na sua camisa Cê viado é indecorno Tá ligado a rima incomoda Porque a rima do treca que é mais foda Eu não quero saber de batalha Você é canalha Porque só conta laranja E não é mais foda do que a soda Então tô em Aê Não tô pra batalha Bagulho é fazer som Merguei com minha Natália Que é a Natália Que se chama sua prima Ela tá ligado Que cê dou foi em cima Tá ligado a E Que a casa nunca cai Faz barulho quem com minha mulher de Samurai Tem que ser respeitado, tá ligado? Então mano, desculpa a Dreca Desculpa aí todo mundo Mas aí, é isso família Então o Samurai ganhou o round Por conta do envolvimento de família De mulher no round do parceiro Certo mano? Só o salve mesmo, tá ligado? Porque tipo assim O Dreca, eu acho que Se fosse comigo Eu ia me sentir da mesma forma O que o Bob tá fazendo é certo Tá ligado? Se tipo ele liberar pro Dreca Liberar pra mim Nego vai se achar no direito de fazer também Tá ligado? Eu concordando ou não com a regra Tipo, eu não concordo Ele tá fazendo o bagulho certo Então sem linchamento na internet Esse bagulho é feião, tá ligado? O cara tá fazendo o corre dele aqui O Dreca fez o dele Às vezes ele esqueceu Mas é nosso jeito de batalhar também E foi, deu bom Tá o vídeo ali Todo mundo que tá aí curtiu O bagulho é o momento É isso aí Barulho pro Bob aí Que ele tá bravo demais no bagulho É isso aí Boaulho